Bem amigos, novidade da estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo novidade pra vocês Olha aí ó, trazendo aí essas belas imagens aqui na região de Itú Já já iremos cruzar aí pra cidade de Sorocaba E vamos enquanto isso, vamos registrando aí essas belas imagens aqui na região Porque como eu costumo dizer pessoal, é o que tem pra hoje Tá chegando aqui no canal, afeta o botãozinho vermelho, se inscreve Todo dia às 8 da manhã, nós temos vídeo novo aqui no canal Todo dia às 9 da noite, nós temos vídeo novo Bora aí o George, aqui no canal Todo sábado, às 8 da manhã, nós temos caminhando por aí com novidade da estrada Domingo à tarde, cortando o verde Segunda de manhã, estreia de uma cidade nova aqui no canal Vamos aqui, adentrando aqui na cidade de Sorocaba Um fim de tarde espetacular Não vamos registrar o ponto, só hoje Hoje nós estamos registrando o fim de tarde Aqui na rodovia E vamos finalizar esse vídeo lá em Sorocaba já Chegando lá a gente já finaliza No aguirre E vamos seguindo aqui Apreciando aí essas belas imagens aqui da região Ok? Aqui nós estamos entrando aqui Na rodovia SP 075 Conhecida como Castelinho Espaço aqui pela Praça do Pedágio Eu já tenho um vídeo ensinando a desviar do Pedágio Pessoal Você tem interesse em desviar do Pedágio? Acesse aí a playlist Pedágio E procure aí o desvio Da rodovia Castelinho Na cidade de Itu Tá? Que é justamente esse pedágio aqui Vamos avançando aqui agora Potência na máquina Vamos seguindo aqui Já já estaremos cruzando a divisa aqui pessoal A divisa de Itu Sorocaba Tá aí aqui na frente já Essa região aqui é a região industrial Onde nós vamos ter diversas empresas de grande porte Ó Tem um galpão aí Na esquerda do vídeo aí Que era da Compaq Que tá pra alugar Tá pra alugar agora Agora tá com a placa de alugos Mas antes era da empresa Compaq Aí aqui A nossa direita aqui tem a Sinktronic Um monte na verdade né A Sinktronic é apenas uma delas Esse ponto aqui a gente já cruzou a divisa Acabou que Eu tava falando ali da Sinktronic A gente passou a divisa e eu não comentei sobre a divisa Aqui já estamos no município de Sorocaba Aqui a nossa direita a gente tem a ABB O caminhão que eu não formou na parede aí Mas tem a ABB, tem a Flex São várias as empresas aqui Nesse Ao longo da rodovia aqui né Nesse trecho aqui Aqui Daqui e lá nós temos aproximadamente Treze quilômetros Fica doze quilômetros Não, Mestre não É Nós temos aí doze Doze quilômetros Doze quilômetros Então Estamos no quilômetro nove agora Então vamos até o zero No zero A gente entra na parte urbana da cidade Então nós já estamos na parte Digamos assim Rural Na cidade de Sorocaba E no zero a gente vai entrar na parte urbana Só que no fim de tarde já não temos mais tanta luminosidade aí Mas ainda assim Nesta bela rodovia aí Nos proporciona Um cenário espetacular Pessoal Passar não A galera Olha que tá bem lenta Lá na direita Aqui é a saída 7 Saída pra zona industrial 7A na realidade né A 7B aqui Ela dá acesso A rodovia Raposo Tavares Rodovia Salso Charuri Charuri Aqui é o 7B Aqui ó Nós estamos passando Pelo Trópico de Capricórnio Entendeu? Trópico de Capricórnio Quilómetro seis Mais oitocentos e noventa metros É o ponto Onde a gente cruza Pelo Trópico de Capricórnio Passamos por baixo do viaduto Tereza Lucas E vamos avançando aqui Apreciando aqui As belezas da região Hoje Nesse fim de tarde Colocando Perto da estrada E vamos avançando aqui Estou só na carona, veja ela empurra a rapaziada ali Todo mundo vai perder disposição na subida Estou empurrando, está todo o desespero Está com o carro mais lento, fica segurando o cara Dá raiva, deixa o cara ir embora O cara não quer andar, deixa o cara andar Olha este cenário aqui, a cidade ao fundo E aqui a impressão que dá é que nós vamos agora aterrissar Na cidade de Sorocaba E essa impressão que dá aqui, olha aí A cidade já ao fundo Chegando, pôr do sol aqui a nossa A nossa direita aqui Aqui a gente tem um hotel nacional Aqui a direita Estão lentinho aqui para a nossa frente Acabou segurando o fluxo E agora tem um radarzinho de 90 aqui Aí acaba segurando de vez agora Agora não tem mais jeito Andarzinho de 90 aqui Rodovia Senador José Hermínio de Moraes Conhecida como Castelinho Estamos já finalizando aqui Chegando aqui Chegando aqui na cidade de Sorocaba Parte urbana da cidade Pessoal, você que chegou até aqui Deixa seu likezinho aí pessoal De forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo Tá? Eu vou fazer melhor Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo lá Na região central Vou levar você até a região central da cidade Vou levar você até a região central da cidade Então eu vou finalizar agora Vamos seguindo aqui ó Ponte Luiz Perico Que vocês possam visualizar mais um pouquinho das belas imagens aqui Da chegada aqui na cidade de Sorocaba Aí Jesus Cristo é do Senhor O Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo Tirei essa frase hein Eu vi uma coisa e falei outra Pra entender Que brincadeira hein Bom pessoal aqui nós estamos na Avenida Dom Aguirre Que é a avenida É a principal avenida de chegada aqui né Isso aqui é um corredor expresso Você seguindo Direto aqui Até o fim Você vai pro centro Da cidade De Futurantino E no sentido contrário Você seguindo até o fim Você vai pra um dos pontos turísticos aqui da cidade Que é o Parque das Águas Então Então vamos aqui nesse fim de tarde aqui Vamos apreciando aqui essas belas imagens Já já Estaremos finalizando o nosso vídeo aqui Com chave de ouro Aventar que o trânsito ainda está andando né Que se engava a gente finaliza o alvo Esse bairro aqui é o bairro chamado de Jardim Santa Rosália Montando o horário aqui Eu acredito que nós vamos pegar uma retençãozinha Já já indo já 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 indo na frente Olha aí Mas agora Agora ainda está Agora é só o volume de carro Porque o Semáforo está tudo verde Então vamos avançando aqui Então vamos avançando aqui Seguindo daqui em diante agora No passinho da Tartaruga Aqui a gente tem uma Uma loja da Ford Está fechada Está vazia né Vamos avançando a essa Vamos avançando deeraces da localiza marcar Vamos avançando aqui Aqui nós temos A nossa direita aqui O corpo de bombeiro da cidade Batalhão responsável Pela segurança da cidade Olha aí o trânsito É hora do luxo É bem complexo Até verde Mas olha só que trânsito é esse Aqui a direita A gente tem Uma das filiais Da Calunga Loja de departamentos Voltado para a informática Uma das revendedoras Aqui da Toyota Aqui nós temos o Habibs Trânsito fluido bem lento Já vamos chegar aqui Na região central Onde estaremos finalizando O nosso vídeo com chave de ouro Permanecemos aqui na Dona Guia E já vamos pegar aqui a saída Em direção aí ao Shopping Patiociane São dois shoppings Praticamente grudados um no outro Chega a ser grudados literalmente Mas são muito próximos um do outro Que é o Shopping Sorocaba E o Shopping Patiociane O maior deles é o Cianê Inclusive o Cianê a gente tem Um short da fachada dele Daquele aqui no canal Tá aqui pra lá Já é considerado centro Essa aqui é a Avenida Doutor Afonso Verdeiro Esse prédio aqui A direita aqui pessoal É um prédio Turístico Acho que aqui é o Museu do Trem Mas assim Esse prédio aqui à direita Tenho certeza Qual é o O que ele é exatamente Deixa eu ver ali Tem alguma cola ali É um museu É um museu Não deu pra ler Exatamente É um museu O trânsito é que tá forrindo Eu não consigo ver Mas é um museu ali Tá Ó pessoal Com essas belas imagens aí Nós vamos finalizando Mais esse vídeo Com chave de ouro Diretamente aqui Do centro Da cidade De Sorocaba Não deixe de voltar Amanhã às oito Uma semana abençoada pra vocês Que Deus possa estar abençoando Cada um de vocês aí Nas suas devidas profissões E eu Estou indo nessa pessoal Fui Tremendo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.